Como é que está? Tá bom. Olá. Tudo bem? Última palestra do dia. Depois acabou. Meu nome é Maurício e vou falar sobre um assunto que, principalmente se você estiver programando com websites, isso pode ser de extrema interesse para você, que é exatamente o author. Quem aqui já ouviu falar de author? Quem aqui já usou author em alguma aplicação? Dois, três. Tá, beleza. Então eu vou simplesmente explicar como que é o author. Acredite, não é uma coisa extremamente simples, independente da linguagem que você estiver utilizando. Pessoal que estiver utilizando aplicações via web, é uma coisa extremamente simples de fazer, desde que você entenda, obviamente, o funcionamento dela, o básico dela. Então, me falaram que eu preciso estar perto do computador para usar o mouse. Ah, deixa eu ver aqui. Tá. Tá. Bom, o problema é... Problema não, mas... Qual o problema que a gente está tentando resolver com esse tipo de tecnologia? Alguém tem ideia? Oi? Várias contas para vários serviços. Várias contas para vários serviços. Alguém tem ideia do que tipo de problema a gente está tentando resolver com isso? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vocês pegam a qualquer website na internet. Qualquer um, não importa qual. E, de repente, você olha lá, lá em cima, e tem assim, ó. Bem-vindo à nossa loja, novo usuário, clica aqui. Bom, todo mundo aqui é desenvolvedor, né? Beleza. Naquele canto lá, para clicar assim, o novo usuário. Vocês já pensaram qual o tamanho de trabalho que eu tenho que fazer? É simples, é fácil ou é muito difícil? Levanta a mão que acha que é fácil. Levanta a mão que acha que é médio. Levanta a mão que acha que é difícil. Um. E o resto? Não faz a mínima ideia, né? Bom, o problema é que, assim, primeiro, para cada website que eu estiver trabalhando, eu vou precisar ter uma senha, certo? Quantos websites vocês navegam todo dia? 10, 20, 30? 10, 20, 30 senhas. Não é isso mais ou menos como acontece? Pior, né? Pior, isso é uma coisa que acontece, né? Os hackers sabem que você utiliza, em geral, a mesma senha para todos os websites. Aí eu falo assim, ah, então eu vou ser um pouco mais esperto. Eu vou criar uma senha diferente para cada website. E aí o problema é que você não lembra das 30 senhas que você criou. Então, existe um certo problema, assim, em questão do usuário. De ele ficar, assim, criando uma nova senha para cada usuário que ele tem. Bom, o outro problema, o outro lado que é para nós desenvolvedores, assim, olha só o problema de se criar um sistema de login e senha. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, né? Existe uma revista chamada Wired. E eles falaram que, assim, hoje, um dos grandes problemas de segurança da internet é usuário e senha. Ou seja, esse sistema de autenticação que a gente utiliza, que é extremamente falho, tá? Por vários motivos. Inclusive, tem a história aí de um editor da Wired, que realmente chegou a um ponto que ele perdeu todo o backup dele, Todas as informações que a senha, tudo que ele tinha no Macintosh, tudo que ele tinha no serviço, absolutamente tudo, tudo, tudo. Ele perdeu, tá? Por quê? Porque ele tinha uma conta de Twitter, né? Muito, muito rica, que era muito famosa e o hacker foi atrás dele, né? E foi assim, né? Ah, eu preciso, para acessar minha conta de Twitter, assim, mais ou menos. Eu tenho que acessar minha conta do Terra. Mas para validar a moção do Terra, eu tenho minha conta do UOL. Eu tenho que acessar minha conta do UOL e assim, foi por diante. Até que o hacker ligou para um serviço de cartão de crédito, fingiu ser a pessoa e conseguiu acessar cada senha. E gente, acredite, todos nós aqui, ó, sendo desenvolvedores, usuários, nós estamos, né? De alguma forma, nós podemos ser, alguém obter a nossa senha. Um outro exemplo muito simples, se lembram das famosas fotos da Scarlett Johansson? Né? Todo mundo lembra aqui, né? A conta dela era uma conta no Gmail. E sabe o que o hacker fez? Foi tentando as senhas mais óbvias. E conseguiu. Tá? E conseguiu. Conseguiu acesso ao e-mail dela. Conseguiu acessar exatamente as fotos dela. Tá? E deu todo aquele problema. Mas assim, ela é simplesmente um exemplo. Tá? Então, se você é hoje um desenvolvedor, olha só o trabalho. Então, primeiro, tem que criar um formulário, né? E um banco de dados com usuário e senha. Né? Aí, se você, dentro das informações do usuário, você grava o nome do usuário. Né? E se você for um pouco mais consciente, você vai gravar a senha do usuário encriptada. Tá? Aí, você tem que criar um sistema de inclusão de usuário, né? Validação de senha. Se o cara perder a senha, você tem que revalidar novamente, né? Por um e-mail, algum último e-mail válido. Né? E você tem que mandar tudo isso. Além do mais, se você quiser fazer a integração do seu sistema de usuário e senha. Né? A coisa se torna ainda mais difícil. Porque você tem que começar a pensar no protocolo. Você tem que pensar exatamente como que o outro sistema fala com o meu. Como que ele faz se autentica. Então, a coisa começa a se complicar de forma que... Se a gente tiver que falar que 20 sites tiver que fazer a autenticação do mesmo usuário. Né? A coisa se complica ainda mais. Né? Uma coisa interessante. É... Se você acessar no site estadam.com.br. Eu tenho informações do trânsito. Já viram isso? Né? Tem outros sites que tem informações do trânsito. Mas assim, a gente sabe que existe só uma fonte de informação. Que é o CT. A questão... A pergunta é. Como é que eu coloco uma informação de um outro site. Dentro do meu. Né? De forma segura. De forma de autenticando a pessoa de forma extremamente segura. Então, é exatamente... Isso assim... Uma coisa que eu tenho não é um sindiquete. Né? Eu não estou pegando parte de um conteúdo e colocando no meu. Eu estou realmente autenticando a pessoa. Buscando a informação no outro site. E mostrando no meu site. Né? Então, o que eu estou fazendo. É o que a gente chama de delegação de autenticação. Ou seja. Eu não vou ficar criando o meu sistema de criar o usuário. De reset do usuário. De validação de senha. Eu vou falar o seguinte. Olha. Eu vou delegar esse problema. Para um outro website. Tá? Esse website vai fazer isso por mim. E quando ele fala o seguinte. Olha. Esse cara está válido. E pode acessar o seu website. Então, beleza. Eu não tenho nenhum problema. Isso é bom ou é ruim? Oi? Levanta a mão quem acha que é bom. Levanta. Ó. Ou faz assim que acha que é ruim. Né? E o resto não faz a mínima ideia, né? Vamos usar de qualquer maneira. Gente, isso é bom. Aliás. Se acostumem com esses conceitos. Porque nós estamos migrando. Para a era do cloud. A era do cloud. Né? Ela dá um passo além. Que as informações estão dispersas. Em diferentes pontos da internet. E aí. A informação que eu tenho no meu website. Tá sendo gerada para um outro website. E assim por diante. E agora eu preciso fazer alguma forma. Que seja de forma segura. Assim. De forma autenticada. Né? Então. O benefício disso é o seguinte. Olha. Eu tô. Eu acredito que existe algum site. Que faz o sistema de segurança melhor que o meu. Então eu vou usar isso. Eu tenho. E não preciso ficar mais lembrando. Então. Se eu tenho. Redireciono para um site. Esse site extremamente famoso. Pro usuário é ótimo. Porque ele vai ter que lembrar. De uma única senha. Ó só. Eu vou substituir. 30 senhas. Por um único ponto. Isso para o usuário é muito bom. Tá. Obviamente. Desde que você. Faça a coisa. De forma correta. Então você tá utilizando. Você tá terceirizando o sistema de autenticação do seu site. Um exemplo. Todo mundo aqui. Se vocês são desenvolvidores. Já conhecem esse site. Stack Overflow. Vocês já perceberam que. Ao invés do Stack Overflow. Fazer o. Fazer o login. De usuário em senha. Por ele mesmo. Falar assim. Ó. Você pode fazer o login pelo Facebook. Ou pelo Twitter. Ou pelo Yahoo. Tá. Tudo isso. É delegação de autenticação. Né. Essa é exatamente a vantagem que ele quer dar. Ele pega. Ele faz autenticação. Depois que tá autenticado. Beleza. Usa o meu serviço. Tá. Vários sites de eventos. Vários sites. Já estão utilizando isso. Né. Infelizmente. Ou infelizmente. Me parece. Essa é uma impressão minha. Eu não tenho dados. Exatos. Mas. Me parece. Que o Facebook. Tem sido. O ponto de autenticação. Para muitos sites. Tá. Eu não vou entrar no mérito. Isso aqui é um exemplo. Ah. Que tá acontecendo. Ah. Antes de mais nada. Né. Pra você realmente. Fazer essa delegação de autenticação. Você utiliza. O auth. Tá. Que é uma delegação de autenticação. Todo mundo sabe aqui que é autenticação? Né. Sabe. Porque. Vocês tem um crachá. Não tem? Então na hora que vocês entraram aqui. Vocês foram autenticados. Significa. Que você. Que né. É. Eu saber quem você é. É. Esse. Isso é o processo de autenticação. E o que que é autorização? Autorização. Depois que eu sei quem você é. Eu posso. Eu permito saber. O que que você. Pode fazer. Ou não fazer. O que você pode acessar. Ou não pode acessar. Tá. Tá. Então. Quando você mexe em segurança. Você tem esses dois conceitos. Bens claros. O auth. É simplesmente. Autenticação. Isso é uma coisa. Principalmente que vocês vão mexer. E se for. Se for usar. O Facebook. É uma coisa interessante. Que é o seguinte. O Facebook. Permite você fazer autenticação. Mas a autorização. Não é uma coisa. Ainda padronizada. Tá. Porque. A forma como você. Quer acessar o conteúdo. Do Facebook. É diferente do Twitter. E assim por diante. Tá claro isso? Beleza. Tá. Isso aqui é um exemplo. Que realmente existe. No site do Authentic. Tá. Então é o seguinte. A Jane. Né. Uma. Uma. Uma personagem. Fetícia. Ela foi. Eu tenho certeza. Que alguém está gravando. E eu estou fora da câmera. Tá certo? Então beleza. Então o cara. Que estiver vendo. Na internet. Está vendo. Simplesmente. Um áudio. Que não sabe. De onde está vindo. Mas beleza. Eu falei para ele. Tá. Então. Que é o seguinte. Personagem fictício. A Jane. Ela foi. Na Escócia. Esse. Inclusive. Que eu estou falando. Isso aqui. Está tudo documentado. Tá. A Jane. Foi na Escócia. E tirou muitas fotos. Beleza. 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 Só que é o seguinte. A vovozinha dela. Que não acessa o Facebook. Jamais vai conseguir ver. Exatamente as fotos que ela tirou. Tá. Para os amigos dela. Nerds. Que são a gente. Que fica até as 10 da noite. Usando palestra. Né. Não temos namoradas. Né. E adoramos codificar. Né. A gente pode acessar o site. Né. Um site aí. Seja. Google Picasa. Facebook. Que a gente acessa. Mas a vó dela. Nunca vai acessar. Né. Só que a Jane. Pega as fotos. Que ela já fez. Upload. E falou o seguinte. Olha. Eu vou usar um serviço. Chamado. Bepa. Tá. E o Bepa. Que que ele faz. Ele pega minhas fotos online. Imprime. E manda já. Para. Para a vó dela. Isso é ótimo. Então o Bepa. Você chega lá no Bepa. O seguinte. Olha. Olha. Onde que minhas fotos estão. Falei. Ah. Minhas fotos estão. No Fage. Que é o meu site fictício aí. De. De fotos. Então. Tá no Fage. Tem certeza. Beleza. Então. Ele redireciona. Redireciona assim. Código 300. De HTTP. Ele redireciona o site para o Fage. Tá. Ela faz a autenticação. Ela pergunta. Olha. Tem algum site. Que quer acessar as suas informações. Tudo bem? Você fala. Tudo bem. É isso mesmo que eu quero. Tá. Então. Beleza. Eu aprovo. E esse site. Que já aprovou. Redireciona. De volta. Para o site original. Beleza. Nisso. Começa uma conversa. Entre os dois sites. Pega a informação. A foto lá. Da Jane. Né. Seleciona as coisas. As fotos. O que é. Imprime. E manda para. Vovó dela. Tá. Simples assim. Tá. Para o usuário. É ótimo. Ele chegou no serviço. Autenticou. Buscou o conteúdo que ele quer. Usou o serviço. Tranquilo. Nada diferente do que vocês fazem. Ah. Eu quero acessar esse site. Ah. Mas. Ele vai me autenticar no Facebook. Ele me joga o Facebook. O Facebook. Faz a autenticação. E o Facebook. Redireciona para o site. Tudo isso. Se chama. OAuth. É isso que ele faz. É delegação. De autenticação. Tá. Então. A primeira coisa. Que o OAuth. É. É. Uma API. Para. Delegação. De autenticação. Muita gente pergunta. Mas qual a diferença. De open ID. Do OAuth. Que também. Eram pessoas. Na verdade. OAuth. Se inspirou muito. Nas experiências. De open ID. Tá. Quem já sabe um. Praticamente. Já sabe o outro. É um padrão. Aberto. Tá. É um padrão. Certificado. É. É. Ratificado. Pelo W3C. OAuth 1.0. Já é um padrão. Que é. Que é. Utilizado. Tá. E permite usuários. Compartilhar recursos. Para outros sites. Apenas um detalhe aqui. Né. OAuth 1.0. Tá aí. Desde 2007. Tá. E muitos sites. Tem utilizado. Para fazer. A intercomunicação. A autenticação. Entre os outros sites. Na época. Que foi criado. OAuth 1.0. Se criou. Assim. Assumindo. O mínimo. Qual que é o mínimo. Olha. Vamos criar. Alguma coisa. Que não precisa. Nem de HTTPS. Tá. Vamos criar. Algo. Onde. A gente. Através. Da transmissão. Que a gente chama. De um token. A gente consiga. Fazer segurança. Desse redirecionamento. Que vai e volta. Tá. O problema. A coisa. Realmente. Funciona. O problema. Quando você. Por exemplo. Tem um site. Como o Facebook. Tem. Milhões. E milhões. De pessoas. E você. Tem que realmente. Fazer. A sincronização. De tudo isso. A coisa. Ficou um pouco. Mais complexa. E. Até hoje. Começou a se fazer. A versão. 2. Do out. Do out. Tá. Uma coisa. Que é importante. O out. Um. Sim. É padrão. O out. Dois. Não. Não. É um padrão. Ainda. É um rascunho. Então. Significa que. As empresas. Estão. Trabalhando. Um. Para vocês terem uma ideia. As empresas. Que estão trabalhando. Microsoft. Yahoo. Facebook. Qualquer empresa. Que estão. Na web. Elas estão. Trabalhando. Num fórum. É. Eu participo. Desse fórum. As vezes. De vez em quando. E uma coisa. Também. Importante. Que o out. 1.0. 2.0. Não. São compatíveis. Então. O que você. Fez de um. Não necessariamente. Você pode. Reutilizar. Para a nova versão. Então. O out. 1.0. Hoje. São alguns sites. Né. E. É interessante. Que ele não. Trabalhava muito. Com a questão. De assinatura. Então. Assinatura. É uma forma. Que eu sei. Que eu consigo. Fazer a transmissão. E redirecionamento. De um website. Tá. Isso aqui. É um exemplo. De uma assinatura. Então. Assim. Eu quero acessar. Um recurso. Tá. Junto com o recurso. Eu colocava. Tudo isso. Então. Olha só. Que legal. Aquele nonce. Significa. Number. Ones. Significa. Um número. Único. Que eu vou utilizar. Por essa transação. Então. Se de repente. Algum hacker pegasse. Né. A próxima requisição. Já não estava válida. Tá. Ele falava exatamente. O mais importante. Olha. Depois que eu fizer a autenticação. Para onde que eu tenho que redirecionar. Tá. E mostrava outras informações. Que eu utilizava também. Por questão da autenticação. Que é o timestamp. Assinatura. E a versão. Tá. Bom. O alt 2. Hoje. É uma coisa. Que muitos sites. Já estão trabalhando. Tá. De novo. Não é uma especificação. Porque ainda não fechou. Então. Rascunho. É. A última. Versão. Que eu estou utilizando. É. Draft 31. Provavelmente. Acho que está no 32. Se não me engano. Oi. 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 Tá no 31. Tá no 31. Ou. Ah. Tá certo. É. Hoje. Mas eu tenho certeza. Que vai sair o 32. Também. Tá. Ah. Eles entendem. Que existe. Uma maior necessidade. De segurança. Lida milhões. Com o Toyota. Só que. Uma coisa interessante. Que hoje. Né. Os dispositivos. Que estão na internet. Não são. Apenas. O web. Então. Imagine. Por exemplo. O seu relógio. Né. Já tem relógio. Que está acessando a internet. Como é que eu faço. Como é que esse cara. Consegue fazer. Autenticação. Ou. Em sites de terceiros. Porque. Eu não tenho um website. Se eu tenho uma aplicação. Em. Visual Basic. Em Delphi. Aplicações. Que a gente chama. De nativas. Ou. Client servidor. Como é que elas usam isso. Então. OAuth 2. É uma tentativa. De você. Utilizar. Tudo isso. Tá. De autenticação. E aí. Qualquer tipo. De aplicação. Possa fazer autenticação. Também. É. Muitos celulares. Hoje. Estão utilizando. OAuth 2. Como forma. De autenticação. No site. Tá. Uma das coisas. Que existe. Hoje. No OAuth 2. São somados. Os fluxos. Então. Uma coisa. Que é o seguinte. Quanto mais. Para a esquerda. Eu tô. Quanto mais. Para a esquerda. Eu tô. Significa que. Eu confio. Muito. No meu sistema. Significa que. A segurança. É menor. Quanto mais. Para a direita. Eu tiver. Eu preciso. De maior. Confedibilidade. Porque. Eu não confio. Nele. Então. Por exemplo. Eu quero. Simplesmente. Dar um recurso. Para o meu. Website. E eu não conheço. O cara. Eu vou. Falar assim. Você tem que usar. O fluxo. De maior. Segurança. Tá. Eu tenho. Por exemplo. Um sistema interno. Que eu mesmo. Desenvolvi. Que eu sei. Que vai. Desenvolver. Beleza. Ele pode usar. Uma forma. Mais rápida. Né. A questão. Eu vou mostrar. Para vocês. A mais ou menos. Que que é. A dança. Né. Do alto. Esses são. Os sites. Os sites. Hoje. E quais são. Os drafts. Que cada um. Utiliza. Existe muito. Outro site. Que já utilizam. Autenticação. O alto. Tá. Mas. Eu quero. mostrar. Para vocês. Como que é. Essa dança. De alto. Realmente. Na prática. Tá. E para isso. Eu vou precisar. De alguns. Voluntários. Então. Por favor. Por favor. Né. É. 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 É extremamente. Importante. Eu preciso. De uma. Mulher. Para que. O negócio. funcione. Então. Nós temos. Uma. Duas. Candidatas. Por favor. Eu preciso. De uma. Mulher. Para fazer. Isso. E. Falta. Uma. Terceiro. Um. Terceiro. Voluntário. Terceiro. Voluntário. Vem. Você. Ah. Ele. Beleza. Opa. Beleza. Seita aí. Tá. Então. Beleza. Olha só. Qual é o seu nome? Carina. Carina. Por favor. Entre aqui. Carina. Suba aqui. Tá. A Carina. É aquele recurso que está todo mundo atrás. Certo. A Carina. É uma pessoa muito bonita. Ela vai ficar vermelha daqui a pouco. Ela já está vermelha. Tá. É aquele recurso que está todo mundo atrás. Mas. Só que ela tem. Né. É. Um. É. Aquele famoso. Aquele famoso. Que. Como se chama aquele cara que. Tá na balada. Que faz a segurança. Leão de chácara. Né. Então a gente vai precisar de um leão de chácara. Vem aquele leão de chácara. Tá. Tá. O leão de chácara. Vai proteger a Carina. Certo. Então. Leão de chácara. Vai proteger a Carina. Então. Qual é o nosso objetivo? Todo mundo fala. Qual é o nosso objetivo? Carina. Certo. Então. Beleza. O nosso amigo. Qual é o seu nome? Rafael. Vem aqui Rafael. Tá. O nosso amigo Rafael. Está interessado na Carina. Gostou muito dela. Né. Falou assim. Não. Eu vou atrás dela. Tá. Então. Beleza. Tá. E o nosso amigo. Jimmy. Vem aqui Jimmy. O Jimmy fica sentado. Tá. Como chama aquele cara que vende ingresso nos estádios? Cambista. Tá. O Jimmy é o nosso cambista. Tá. Então é o seguinte. Vocês vão fazer o teatrinho, mas eu vou fazer o som que vocês vão falar. Beleza. Vocês não abrem a boca. Então o que eu estiver falando vocês tem que realmente se comportar. Tá. Então beleza. O Rafael está na casa dele. Né. Limpando a mão. Né. Acabou de sair do trabalho daquela motocicleta. Ele é motoboy. Beleza. Tá colocando um avanço. Debaixo. Penteando o cabelo. E beleza. Aí ele vai pra balada. Lecó toda a pança dele. Mostrando os músculos. E de repente ele viu a Karina que está dançando na balada. Isso. Exatamente. Mas o leão de chácara barra ele. Fala. Ô meu irmão. Você não vai entrar aqui em meio a merda. Eu falo. Não. Mas qual é o meu problema? Eu quero entrar aí e acessar o recurso. Porque está protegido. Mas o leão de chácara que é muito forte. Chega assim. Olha. Você vai sair daqui ou vai levar um peteleco moleque. Então. O Rafael sai. Vai embora. Né. Extremamente desolado. Né. Aí o Rafael pensa. Pensa. Como é que eu posso entrar nessa balada? Aí o Rafael fala assim. Caramba. Né. Eu ganhei um dinheiro. Né. Né. Quebrando vários. Vários. Espelhos de carro. Então. Beleza. Eu vou. Eu vou trocar esses espelhos de carro com um cambista. Né. E ele vai me dar. Beleza. Ele vai me dar. Dois tickets. Dois tickets. Dois tickets. Beleza. Vamos supor. Ó. Vamos supor que são os tickets. Certo. Então. Beleza. Ele fez aí. Um bem bolado. Trocou os espelhos. Né. Os retrovisões do carro. Por dois tickets. Beleza. E agora ele pode entrar. Um. Dois tickets. Calma lá. Um. Dois tickets. Ele vai guardar no bolso. É extremamente importante esse detalhe. E lá. Ele falou que terminou. Né. Beleza. Um dos tickets. Vai guardar no bolso. Tá. Aí. O Rafael. Vai pra balada. Né. Se depara com um grande macho. Leão de chácara. Né. Ele fala assim. Ô mano. Eu já conto com isso aqui. Vai embora. Ou eu tô te dando porrada. Né. Aí o leão de chácara fala assim. Né. Cadê o ingresso mano. Cadê o ingresso. Aí o leão de chácara olha esse ingresso. Vê se não é falso. Né. Ele entende um código que realmente é só ele e o cambista aí entendem. E aí olha exatamente de novo pro Rafael. Com extrema descaso. Fala assim. Beleza meu amigo. Pode ir. Entrar. Aí beleza. O Rafael. Né. Se encontra com a Karina. E os dois começam. Né. Dançar juntos. Né. Beleza. Só que o Rafael. Né. Como todo cara. Né. Ele tem aquela vontade. Porque assim. Ele vai e não vai pra beber cerveja. Vai pra beber água. Porque é a única coisa que ele tem dinheiro. Ele sai da balada. Beleza. Né. Devolve. Devolve o ingresso pra ele né. Que ele pode precisar. Ele sai da balada. Né. Vai lá no canto da parede. Dá aquele mijão da balada né. Porque a balada tá sempre com o banheiro quebrado. Sempre com o banheiro quebrado. Aí volta. Beleza. Vou continuar acessar a Karina que é o meu recurso protegido. Aí chega o leão de chácara. Olha pra ele. E fala assim. Cadê o ingresso meu amigo? Né. Aí ele olha o ingresso. E fala. Mano. Esse ingresso não é mais válido. Cai fora daqui. Antes que eu te levo mais pra outra. Aí ele dá uma petelada na cabeça do Rafael. Né. O Rafael fica chorando. Né. Mas o Rafael se lembra de alguma coisa. Ele colocou alguma coisa no bolso. Não foi? Ele tira do bolso. Falou. Ahá. Eu tenho aqui. Então com esse. Ele vai lá no cambista. Vai lá no cambista. 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 Né. O cambista fala assim. Ah meu amigo. Te conheço. Segura esse terceiro. Eu conheço. Beleza. Ele renova. Ele renova o ingresso dele. Certo. Beleza. Beleza. Ele fala assim. Ó. Qualquer novos espelhos. Só fala comigo. Beleza. Volta lá. Na. Coisa. O cara dá de novo. Né. Fala assim. Puta. Você de novo meu. Puta. Olha. Valida isso. Beleza. Deixa ele. Passa ele. E beleza. Ele conseguiu acessar. De novo. A Karina. Entenderam a historinha? Olha só. Quem é a Karina? Recurso. Oi? Recurso. Repete com o mundo. Recurso. Protegido. Né. Quem é o Leão de Chácara? É o servidor de recurso. Tá. Quem é o Rafael? É o cliente. Tá. E quem é o Jimmy? É o servidor de autorização. Então. Palmas para todos eles. Que é a que merecem. Obrigado. Tá. Muito obrigado. Vocês fizeram o papel ótimo. Rafael. Dez viu. Dez. Tá. Vocês fizeram o papel perfeito. Então é o seguinte. A dança do alto é exatamente essa pessoal. Tá. Olha só. O cliente. Que é o Rafael. Vai lá e faz uma primeira requisição. Certo. Porque ele quer algum tipo de recurso. Que no nosso caso lá é a Karina. O servidor. Que é o Leão de Chácara. Fala assim. Não, não, não. Você não vai acessar. Não. Você não vai acessar. Né. Aí ele. Esse servidor. Ele redireciona. Né. Pra algum servidor de autorização. Que no nosso caso é o Cambista. Tá. Ele pega. Você redireciona. Fala assim. Olha. Me mostra quem é você. Né. Me fala assim. Quais são as credenciais. Seja usuário e senha. Seja se você tem um token. Ou se você tem sistema de biometria. Aí depois que ele valida. Ah. Beleza. Eu apresenta os credenciais. Ele me retorna. Os dois tickets. Que eu falei pra vocês. Né. Um temporário. E um. E um pra fazer um refresh. Ele volta lá com o ticket. E beleza. Ele consegue o recurso protegido. Se ele pegar. E voltar. Né. Voltar o famoso. Volta lá depois do mijão. Né. Que é pra acessar. E eu usar o mesmo. O mesmo ticket. Não vai funcionar. Por quê? Porque já não tá mais válido. Então ele pega. Ele pega o refresh. Obtém um novo. O ticket de acesso. Apresenta esse novo ticket. E consegue o. O retorno dele. É esse. É assim que funciona o out. É assim que funciona. Toda a dança do out. Pra você realmente. Fazer a autenticação. Das coisas. É. Uma coisa aí. Que. Eu escrevi. Se alguém tiver interessado. Eu escrevi aí. Um projeto chamado. Projeto. É. Porco Pine. Né. O famoso. Porco Espinho. Né. Todo mundo aqui. Conhece a piada do Porco Espinho. Né. Não conhece a piada do Porco Espinho? Não? Posso contar? Tinha três polícias. Né. A Interpol. Né. A Polícia Internacional. Queria saber. Quem era a organização de polícia. Mais. Eficiente do mundo. Aí. Beleza. Eles chamaram as finalistas. Que foram. Quem foi? O FBI dos Estados Unidos. Né. A. O FBI dos Estados Unidos. A. Da Inglaterra. Como que era? A Scotland Yard da Inglaterra. E. A PM de São Paulo. Então. Os três finalistas. Né. Chegaram nas finais. A Interpol. Chegou e falou. Olha. Eu vou soltar um coelho. Quem achar o coelho. Usando as técnicas de polícia. Mais rápida. Né. Com menos tempo. Ganhar. Vão ganhar. Então. Jogaram o coelho. Foi lá ao FBI. Acionou satélite. Super computador. Né. Nanotecnologia. Bateram o recorde em. Cinco minutos e vinte e dois segundos. Beleza. Cantaram o hino nacional americano. Né. Ganharam. Coelho. 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 . Coelho. 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 Pose. There. acesso que vai para a sua aplicação, tá? Então, esse é um pequeno projeto que eu tenho, eu tenho, infelizmente não tenho demo aqui, porque eu não tenho mais tempo, tá? Mas quem tiver interessado, eu posso enviar o link, ou, inclusive, eu tô aí na Campus Party o dia inteiro, não tenho nenhum, todo prazer de passar o código para vocês, tá ok? Gente, obrigado por ter ficado até essa hora, obrigado pelos meus atores, né, Karina e Rafael, que foram imprescindíveis para a apresentação, tá? E espero vocês até a próxima, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Obrigado. Obrigado.